Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Pereira, sou professora na Escola Estadual Monsenhor Alfredo Dor de Lagoa da Prata e hoje nós veremos a explicação do nosso plano de estudo tutorado do quarto ano, volume 6, na atividade de língua portuguesa da quarta semana. Vamos lá? Atividades. Atividade 1. Leia o texto. A água no nosso dia a dia. A água é o elemento que mais tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos. A história da humanidade revela que, em geral, os homens se estabelecem onde a água é abundante, como por exemplo, junto aos lagos e rios. A água está muito presente no nosso dia a dia. Toda vida urbana, toda cidade, depende de um sistema de abastecimento de água e a tarefa de abastecer uma cidade é gigantesca. A água também é a substância mais utilizada pelas indústrias. Utilizamos a água para beber, cozinhar, lavar frutas e verduras, como matéria-prima na indústria de refrigerantes, na reconstituição do leite, no sistema de ar-condicionado, na limpeza do modo geral, na produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas, entre outras coisas. Além disso, a água é utilizada como meio de transporte, de embarcações e inúmeros esportes aquáticos. Lembre-se, nos dias atuais, por causa do coronavírus, Covid-19, que está espalhado pelo mundo, a água contribui muito para conter a doença. Uma medida simples pode salvar muitas vidas. Lavar corretamente as mãos. Você lava corretamente as mãos? Vocês irão responder aqui, nesse espaço, essa pergunta, se você lava corretamente as mãos. Uma informação importante, que a água serve para conter esse vírus da Covid-19, que está espalhado pelo mundo. Atividade 2. Agora, você já tem algumas informações sobre a importância da água. Então, é hora de escrever. Crie uma história de uma criança que não gostava de água. O que ela fez com a água de sua cidade? O que aconteceu com ela neste período de pandemia? Pense e crie uma história bem bacana. Essa atividade 2, vocês irão fazer uma atividade de produção de texto. Irão utilizar a imaginação de vocês, a criatividade, e colocar em prática aqui, na construção deste texto. Tá bom? Então, esse texto, vocês irão fazer com base na ideia de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima!